Este é o terceiro ano consecutivo que o Mega Cycle acontece em Poços. Para os organizadores, o retorno por parte dos motociclistas é muito bom quando o evento acontece aqui. A ideia por isso é de ter mais edições na cidade. A cidade tem infraestrutura hoteleira, barra, restaurante, atrações para todo mundo. Então o evento vem crescendo aqui e a gente se adaptou bem com o apoio da prefeitura, com tudo que acontece na cidade. Além das estradas, porque para vir para cá é muito positivo pegar essas estradas aí, que são muito boas para quem gosta de andar de moto, quem tem paixão por moto. Além das motos dos motociclistas que vêm de outras cidades, as pessoas podem encontrar motos de grandes marcas, lojas de acessórios e de autopeças. O Mega Cycle abre muitos novos horizontes, igual a gente está com um estande de peças de alto costume, de alta qualidade, de alta performance, de alta praticamente tudo. Hoje eu trabalho com filtro de ar, filtro de óleo, então o evento abrange muitas oportunidades, até de emprego, para quem está procurando emprego é muito bom também. Eu acho que o que as pessoas esperam são diversidade de produtos, de marcas, conhecer outras pessoas, outros clubes, outros modelos de motos, eu acho que enfim, é tudo isso. Claro que junto com as lindas motos, também conta com mais de 20 trações e shows de rock ou Mega Cycle. O curso de pilotagem continua, além de test drive em motos poçantes e velozes. O evento é tão bom que traz pessoas de outros estados, como do Rio de Janeiro, até de Goiás e de São Paulo. Luciano veio de Morrinhos, a 120 quilômetros de Goiânia e a 750 quilômetros de Poços de Caldas. Ele veio numa moto BMW. Uma BMW S1000XR, ela é uma esportiva, o mesmo motor da 1000RR, mas com a posição de Big Trail, confortável para viajar. Corre bastante, ao mesmo tempo é confortável. Exatamente, essa foi a ideia da BMW em criar essa moto. Ela reúne dois mundos numa só moto, né? Ela tem aquela posição, confortável de uma Big Trail, que você anda na terra e tudo, e um motor, um torque de uma moto esportiva, né? Com uma 1000RR. Eu já tive uma edição do Mega Cycle, quando foi em Serra Negra, se eu não me engano, foi em 95, 96. É um evento muito bacana. E você gosta de moto, apaixonado por moto? Gosto, gosto. Desde pequeno, sempre gostei muito de moto. Tive algumas motos já e eu sou comerciante, eu tenho uma moto PS, eu e meu pai. Os equipamentos de segurança têm muitas vendas, isso porque quem tem moto se preocupa muito com este item. Nos dias de hoje, a segurança está atrelada com o estilo do motociclista. Você tem uma motocicleta que de 0 a 100 é 3, 4 segundos, você tem que ter um equipamento que resiste a tomar uma queda. Está sempre alinhado uma coisa com outra, tá? O motociclista, ele andando com os equipamentos corretos e com prudência, atenção, né? Sóbrio, que é muito importante, o motocicleta é um meio de transporte fantástico, econômico, rápido, muito versátil. Tchau.